E o empresário Tiago Brenan, gente, que está em Abu Dhabi, vai ser extraditado para o Brasil. A confirmação foi feita pelo governo dos Emirados Árabes e o Brenan é acusado de estupro e agressão a mulheres. Carolina Paz vem conversar com a gente e traz as informações ao vivo direto de São Paulo. Carol, bem-vinda, uma boa noite para você. Obrigada, Muriel. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Prime Time. Olha só, o Ministério da Justiça, por nota, também confirmou, viu que esse pedido foi concedido pelos Emirados Árabes, só que ainda não se tem uma previsão de quando essa extradição vai ser realizada. Eles informaram também, por meio da nota, dizendo que todo o procedimento está sendo feito e ao longo dessa semana a gente vai saber exatamente. A CNN, então, conversou também com o advogado de duas vítimas do empresário. E eles informaram que tem uma grande expectativa, elas estão bastante ansiosas para que isso realmente aconteça, estão acompanhando todas as informações para que ele seja extraditado ainda nesta semana. Essa decisão do Emirado dos Árabes é interpretada por alguns diplomatas brasileiros como um passo nas relações entre os dois países em que haveria reciprocidade do Brasil em situações análogas. A gente vai relembrar esse caso para você porque o empresário Brennan foi preso em Abu Dhabi em outubro de 2022 porque o nome dele estava constando ali na Interpol. Contra ele existem cinco mandados, existem aí cinco, então, mandados de prisão preventiva contra o empresário que é acusado de abusar de várias mulheres aqui no Brasil, violência, estupro, inclusive do filho dele de 17 anos. O empresário, quando foi preso em outubro de 2022, ele negou, conseguiu pagar uma fiança e estava agora respondendo em liberdade ali. Mas, apesar de algumas imagens, inclusive uma das agressões às quais ele está sendo suspeito de ter praticado, imagens de câmeras de segurança mostraram agressões dentro de uma academia, mas mesmo assim o empresário segue, então, negando. Essas acusações são, então, de agredir modelos, sequestrar e tatuar uma segunda mulher, além de estuprar uma jovem e outra modelo. Como eu bem disse, ele nega essas acusações. Nós tentamos também conversar com a defesa do empresário, mas, por enquanto, eles não responderam ao nosso contato. A gente aguarda aí para saber se vai ter mais alguma informação, mas, em breve, o empresário deve estar voltando aqui para o Brasil, Muriel. É um caso que causou muita repercussão, muita indignação, porque, mais uma vez, a gente fala de violência contra as mulheres e é preciso sempre denunciar, né? Eu volto com você. Muito bem colocado. Obrigada, Carol. Bom trabalho para você por aí. Inclusive, a gente falava sobre essa repercussão desse caso. O presidente Lula foi perguntado sobre a extradição do Tiago Brenan e afirmou que o empresário precisa pagar pelo que fez. Vamos ver. Na verdade, não foi um assunto tratado com a Sua Alteza, o Cheque Mohamed. Mas eu fiquei sabendo por você quando eu cheguei aqui. E depois eu fiquei sabendo que os Emirados Árabes vão fazer a extradição. Quando ela vai acontecer é uma questão da justiça, uma questão da polícia. A única coisa que eu sei é que, se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos. Porque não é humanamente aceitável que um bruto amante desse seja uma agressão de mulheres. Eu acho que ele tem que pagar.